Música Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, salve Maria, salve Maria, uma boa tarde a você meu irmão, minha irmã, que está presente aqui na capela de São José, você que está chegando, seja bem-vindo, queremos também dar as boas-vindas a você que reza conosco neste momento, pelo Aparecida ao vivo, você que acompanha esta transmissão pelo nosso canal no Youtube, você que nos acompanha pelo aplicativo Aparecida, você meu irmão, minha irmã, que está aí navegando no Portal A12, seja bem-vindo ao nosso Santo Terço, direto aqui da capela de São José. Hoje não estou sozinho, estou aqui acompanhado com o missionário redentorista, nem vou dizer o nome dele para que ele mesmo se apresente, eu quero agora passar a palavra ao nosso frate, para que ele diga de onde veio, o seu nome, vamos conhecê-lo. Perfeito, muito obrigado padre. Boa tarde irmãos e irmãs, meu nome é Giovanni Cuellar Penha, eu sou colombiano, eu sou missionário redentorista, estou obrigado com Deus por estar aqui, no santuário de Nossa Senhora de Aparecida, eu sou estudante da teologia, terceiro ano do júniorado, um prazer. Seja bem-vindo, é com muita alegria que nós recebemos aqui então o Giovanni, ele que vem da Colômbia fazer o seu estágio pastoral aqui na Casa da Mãe Aparecida, ele estava, ele completou o terceiro ano de teologia, veio para cá, vai passar este ano todo conosco, você vai poder acompanhá-lo aqui pelo portal A12, você que acompanha o Aparecida ao vivo, sempre vai ver aqui o nosso irmão participando das celebrações, das orações, então nós que aqui estamos, vamos acolher o nosso irmão com uma salva de palmas, seja bem-vindo. Muito obrigado. Que alegria ter a sua presença aqui. Nós damos as boas-vindas a você que está rezando conosco pela internet, somos agora em 132 pessoas acompanhando pelo nosso canal no Youtube, não se esqueça de se inscrever, de ativar o sininho para que você seja notificado de todas as nossas transmissões aqui direto da Casa da Mãe Aparecida. Vamos iniciar o nosso Santo Terço rezando juntos? Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você é convidado neste momento a trazer no seu coração as intenções para este Santo Terço que nós vamos rezar, você que acompanha e reza conosco pela internet, deixe nos comentários seus pedidos de orações, as suas intenções, ao longo dos mistérios nós vamos acompanhando e rezando por você e com você. Então meu irmão, minha irmã, por quem você gostaria de rezar nesta tarde? Rezamos com muito carinho pelos aniversariantes deste dia, aqueles que fazem seu aniversário nesta data, parabéns, Deus abençoe a você com vida longa e feliz. Rezamos pelos falecidos, tantos irmãos e irmãs partiram para junto do Pai, queremos neste momento rezar com carinho pelo descanso eterno, daqueles que faleceram, seja pela Covid, por tantos outros males, colocamos diante de Deus estes irmãos e irmãs, pedindo ao Senhor que conforte também os nossos corações. Rezamos por aqueles que estão à procura de emprego, muitos irmãos desempregados, tantos que sofrem com a fome, com a miséria, vivem em situação de rua, então nós queremos neste momento colocar todos estes pedidos e intenções diante de Deus pelas mãos de Nossa Senhora. Nós iniciamos rezando juntos. Divino Jesus, nós vos oferecemos este terço que vamos rezar, contemplando os mistérios da nossa redenção, concedem-nos pela intercessão de Maria Santíssima, a quem nos dirigimos, as virtudes necessárias para bem rezá-lo e a graça de ganhar as indulgências anexas a esta santa devoção. Vamos juntos professar nossa fé? Vamos juntos rezar com carinho, iniciando o nosso Santo Terço. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, Deus Pai Todo-Poderoso, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E nós vamos então rezar o Pai Nosso, as três Avemarias, lembrando do Senhor que se encarnou entre nós, de Jesus, que veio habitar entre nós para a nossa salvação. Por isso, rezemos. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ó Pai Nosso, de cada dia nos dai hoje, perdonai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o verbo divino se fez carne. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo e do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós, São José, rogai por nós. Podem se sentar, meus irmãos e irmãs presentes aqui no Santuário Nacional e eu peço a colaboração de cinco voluntários para rezar conosco os cinco mistérios do nosso Santo Terço. Hoje, quinta-feira, nós rezamos os mistérios luminosos. Então, eu gostaria de convidar cinco pessoas, podem se aproximar aqui, por gentileza, podem chegar aqui próximos ao presbitério. Já temos quatro pessoas, falta uma ainda, tem aqui atrás, completamos as cinco, os microfones, eu peço que vocês retirem ali, por favor, um para cada um de vocês. E nós queremos, desde já, colocar as intenções do nosso Santo Terço. Está rezando conosco, Jaime Luiz Rocha Cavalcante e ele está pedindo orações aqui pela sua aprovação no SISU. Meu irmão, que Deus abençoe esta fase que você está vivendo, que você seja muito feliz nesta nova etapa da sua vida, que você seja abençoado e contemplado pelo SISU, para que você possa cursar aí a faculdade que você tanto deseja. Rezamos também por Esther Neves Lopes. Ela pede orações por todas as famílias e por aqueles que estão, neste momento, fracos na fé. Você está fraco na sua fé? A Esther reza por você, nós também rezamos pedindo ao Senhor que nos torne fortes na fé, alegres na esperança e sempre dados a oração. Queremos também colocar a intenção aqui de Teresinha Calaça. Ela que é de Morrinhos, Goiás e reza pelos enfermos e pelos desempregados. Rezamos na intenção da Teresinha e por tantas pessoas que estão à procura de emprego, neste primeiro mistério, nós queremos então rezar nestas intenções. No primeiro mistério, nós contemplamos o batismo de Jesus. Através do batismo, Jesus assume o compromisso de ser vida para todos. O Pai confirma esse compromisso, afirmando que Ele é o Filho amado, o enviado para essa missão. E aprendemos que devemos rezar para que os jovens saibam descobrir sua vocação. Quero convidar aqui à frente para rezar conosco. Quem vai rezar o primeiro mistério, pode chegar aqui na frente, meu irmão. Fique aqui do ladinho de Nossa Senhora. Isso. E pode colocar também suas intenções, o seu nome. Meu nome é João, eu vim de Guaratinguetá. E trouxe uma bênção especial para a minha filha que vai casar. E pedir para Deus ter misericórdia também das pessoas de Petrópolis, né? Que estão sofrendo aí com essas coisas acontecendo. E para todos os romeiros que estão aqui na presença também, né? Certo. Então nós vamos rezar o primeiro mistério com o nosso irmão, que é aqui de pertinho, de Guaratinguetá, terra de Frei Galvão. São Frei Galvão, que Ele interceda por nós. E vamos combinar assim. Rezamos o Pai Nosso sempre juntos. Combinado? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo e do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Nossa Senhora de Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Frei Galvão, rogai por nós. Meu irmão, muito obrigado por rezar conosco este primeiro mistério. Você que está aqui no Santuário Nacional, você que está chegando, seja bem-vindo. Você que está entrando neste momento na Casa da Mãe Aparecida, venha rezar conosco o Santo Terço, aqui na Capela de São José. Santo Terço que é transmitido também por Aparecida ao Vivo. Este projeto tão bonito que leva o Santuário Nacional a tantos lugares pela internet. Você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, deixe nos comentários os seus pedidos de orações. Queremos rezar por Teresinha Calaça, que é de Morrinhos, Goiás. Está rezando por todos os enfermos, pelos desempregados. O Geraldo Noé Fonseca, pede a intercessão de Nossa Senhora Aparecida pela saúde da sua irmã, Irene, e da sua sobrinha, Camila. Também rezamos aqui com Francisco Darlison, que está pedindo a intercessão de Nossa Senhora por ele e por sua família. Janete Aprígio, Iris Helena, Tancredo Moura está rezando conosco e também Lígia Maria. Ao colocar seus comentários, suas intenções, deixe aí para nós de onde você fala também, de qual cidade você acompanha o Santo Terço. No segundo mistério, nós contemplamos as bodas de Caná, o primeiro milagre de Jesus. Jesus se revela nas bodas de Caná. Somos chamados a transformar nossa vida em função de vida para todos, assim como a água que foi transformada em vinho. Foi o que fizeram Maria e Jesus para que os noivos e todos da festa ficassem alegres. E aprendemos a nos despertar para a alegria de servir a Deus e aos irmãos. Vamos conhecer quem vai rezar conosco o segundo mistério. Peço que se aproxime aqui. Meu irmão, olhando para frente para o pessoal que está lá em casa rezando conosco, pode dizer o seu nome e as suas intenções para o segundo mistério. Meu nome é Ricardo de Souza Tavares. Meu nome é Ricardo de Souza Tavares, sou de São Paulo. E eu gostaria de rezar em nome da minha família, dos meus amigos. Pedir que Nossa Senhora possa confortar as famílias que estão sofrendo pela tragédia de Petrópolis, pelo fim da pandemia. Nós rezamos então por você, por sua família. Queremos nos unir a tantas famílias que sofrem com este desastre que aconteceu na cidade de Petrópolis e tantas outras que sofrem com as chuvas ou com a falta de chuva. Então vamos neste mistério rezar com muito carinho por estas situações. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de Deus, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós, São José, rogai por nós, São Geraldo Magela, rogai por nós. Meu irmão, muito obrigado por rezar conosco este segundo mistério, Deus o abençoe. Nós continuamos a rezar o Santo Terço, você que está nos acompanhando pela internet, seja bem-vindo, deixe suas intenções nos comentários. Acolhemos aqui o pedido de oração de Cleide Leite. Eu quero rezar por Daniela, do bairro São Roque, Gustavo Henrique Moreira, do bairro Heliópolis, em Belo Horizonte. Então, tem mineiros de Belo Horizonte rezando conosco, sejam bem-vindos ao Santo Terço. Rezamos por vocês e com vocês, Esther Neves pede oração por sua paróquia, Santa Rita de Cássia, de Presidente Prudente, aqui em Estado de São Paulo, sejam bem-vindos também. Celso de Jaguaraíva, no Paraná, está pedindo aqui a intercessão da mãe Aparecida, pela saúde da sua mãe, Marlene Macedo. Rezamos por você, viu meu irmão, que a sua mãe se recupere logo e que ela possa aí gozar de boa saúde, junto de você e de toda a família. E para encerrar, temos aqui a participação do Clériston Ruiz. Ele está pedindo orações e a intercessão de Nossa Senhora, pela saúde do seu pai, Maynard Francisco do Nascimento. E pela família de Giovana, sua esposa, Laura e Lucas, seus filhos. Rezamos por você, Clériston, que alegria saber que você está acompanhando e rezando o Santo Terço conosco, pela internet, pelo Aparecida ao vivo. No terceiro mistério, nós contemplamos o anúncio do Reino de Deus. Jesus anuncia o Reino de Deus. Anuncia não só, e não só proclama o Reino de Deus, mas afirma que esta boa nova já se encontra no meio de nós. Basta vivê-la e aprendemos a rezar por todos os que se dedicam ao trabalho do Reino de Deus. Vamos conhecer aqui o terceiro irmão que vai rezar conosco, o terceiro mistério. Seu nome? Meu nome é Joaquim Mendes, sou de Vitória da Conquista da Bahia. Seja bem-vindo, Joaquim Mendes. O senhor está sozinho, veio com a família, veio em caravana. Estou com minha esposa, viemos aqui como forma de agradecimento pela vida, por tanto eu quanto minha esposa, os demais filhos, vencermos a luta da Covid. E também vamos rezar pedindo por todas aquelas famílias, por todas as famílias de todo o Brasil, e por aquelas pessoas e famílias que também estão passando, que passou por essa tragédia de Petrópolis. Sim, vamos nos unir em oração, meus irmãos e minhas irmãs, por estas famílias, rezando pelo fim desta pandemia, tomemos consciência e vamos nos vacinar, nos proteger deste mal, para que possamos, em breve, estarmos aí convivendo com tranquilidade com os nossos irmãos e irmãs, na proximidade e aí na intimidade também com aqueles que Deus colocou na nossa vida. Sobretudo os nossos familiares e amigos. Vamos rezar juntos então o terceiro mistério. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Santo Afonso, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. E nós queremos também pedir a intercessão do Anjo Bom da Bahia, Santa Dulce dos Pobres. Isso mesmo, rogai por nós. Muito obrigado, viu meu irmão, por rezar conosco. Vamos ao quarto mistério do nosso Santo Terço. Você que está chegando ao Santuário Nacional, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos hoje, quinta-feira, rezando os mistérios luminosos. E no quarto mistério, nós contemplamos a transfiguração de Jesus. O coração transparente, sincero, carregado de amor, é fundamental para todos. Exclamarem, é bom estarmos aqui. E aprendemos a despertar-nos para a solidariedade, para com os menos favorecidos. Neste terceiro mistério, nós rezamos, na intenção de Railan Silveira, que está acompanhando pela internet, nosso Santo Terço. E ele está aqui colocando, na intenção de todos os noviços, da província de São Paulo, para que este seja um tempo de muitas bênçãos e graças, que a Virgem Maria interceda por todos nós, para que possamos sempre fazer a vontade de Deus. Então, Railan, rezamos por você, por todos os noviços, esta etapa tão importante da formação para os religiosos, vivam na cointensidade. Rezamos ainda com Jennifer Souza, que está aqui pedindo, pelo seu sonho, de tirar carteira de motorista, de alcançar aí, a aprovação da CNH. Minha irmã, se dedique, estude, fique calma, sobretudo no exame prático, que vai dar tudo certo. Está bem? Vamos conhecer aqui, quem vai rezar conosco, o quarto mistério. Seja bem-vinda, minha irmã. Seu nome? Boa tarde. Meu nome é Sônia, eu sou do Rio de Janeiro, e eu peço a intercessão de Nossa Senhora, pelos jovens, pela conversão dos jovens, pelas almas do purgatório, pelos nossos irmãos de Petrópolis, que estão sofrendo essa tragédia, e por todos nós aqui, todos os enfermos do mundo inteiro. Vamos rezar então uma vez mais, por tantos irmãos e irmãs em suas necessidades, e queremos desde já, colocar como intenção, deste nosso Santo Terço, a Romaria do Terço dos Homens. Tantos homens que vão se encaminhar aqui, para o Santuário Nacional, virão ao Santuário Nacional, no próximo final de semana, a partir de amanhã, damos início a esta grandiosa Romaria, e você que não puder vir à Aparecida, acompanhe aí da sua casa, do seu lar, pela Rede Aparecida de Comunicação. Vamos rezar com carinho, pelos homens do Terço, neste nosso quarto mistério. Rezemos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós, São José, rogai por nós, Santo Afonso, rogai por nós. Mãe, muito obrigado por rezar conosco, este quarto mistério, e já nos preparando para o quinto e último mistério do nosso Santo Terço, queremos aqui rezar com a Rosa, a Rosa que pede a Nossa Senhora que interceda pela recuperação de Elaine, que vai iniciar um tratamento de quimioterapia. Então, nessa intenção, nós rezamos pela Elaine, por tantos irmãos e irmãs que travam esta batalha contra o câncer, rezamos com carinho para que vocês sejam fortes, fortes na fé, e consigam a graça, o milagre da cura. Pedimos aqui também por Cleonice Costa, que está pedindo as bênçãos da Mãe Aparecida e de Jesus pelo Padre Roberto Nogueira da paróquia de Santo Antônio, na Praça do Diário, em Recife, pelo sacerdócio do Padre Roberto e por toda a igreja. Vamos rezar então com carinho pelos sacerdotes, por todas as paróquias aí do nosso Brasil, e quero ainda colocar aqui a intenção de Lúcia Miriam Fernandes da Silva, ela pede à Mãe Aparecida e a Jesus que abençoe. Talita Fernandes, que ela melhore nas suas crises, ela que sofre com a depressão, a Lúcia pede à Mãe Aparecida e a Jesus que curem a sua filha. Irmã, nós nos unimos a você na sua oração, pedindo pela cura da sua filha, de tantas pessoas que sofrem com este grande mal, que é a depressão, a ansiedade, e tantos outros transtornos psicológicos. Vamos rezar sim, pela saúde do corpo, da alma, do espírito, de todos nós. E neste quinto mistério, quinto e último mistério, nós recebemos aqui para rezar conosco, pode se aproximar por favor, fique aqui mais à frente. E seu nome, minha irmã? Eu me chamo Luísa. Vem de onde, Luísa? De Rondônia. De Rondônia, seja bem-vinda ao Santuário Nacional. Eu queria agradecer Nossa Senhora pelos 40 anos de casado com meu marido, pela minha filha, pelo meu neto, pelo meu gênio, que Nossa Senhora interceda junto a Jesus, por essas pessoas que não têm um lar, que estão passando fome, os desempregados, os que estão na UTI, que a Nossa Senhora dê bastante paciência para esses médicos, que possa aparecer um remédio, que Nossa Senhora interceda com que possa aparecer a cura dessa Covid-19. Então nós rezamos por todas as famílias neste quinto e último mistério. Vamos todos ficarem em pé? Convido todos presentes aqui no Santuário a ficarem em pé. E eu tenho também uma intenção muito especial. Nos nossos confessionários, sempre, com muita frequência, quase que diariamente, aparecem muitos casais pedindo orações porque querem a graça da maternidade, da paternidade, e por algum motivo não estão conseguindo engravidar. Então nós vamos pedir por todas as mulheres que têm o desejo de ser mãe, por todos os homens que têm o desejo de ser pai, para que Deus conceda a eles a graça de se tornarem pais e mães, que tenham filhos, segundo a vontade de Deus. Vamos rezar juntos? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Lá vemos noite e dia, em nome Santíssimo de Jesus, José e Maria. Ô meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Nossa Senhora da Salete, rogai por nós. Muito obrigado, minha irmã, por rezar conosco, este quinto e último mistério. Nós vamos rezar o agradecimento, rezar também a Salve Rainha, nós que aqui rezamos o Santo Terço, o povo de Deus que rezou conosco em casa. Chegou também aqui participando do nosso Santo Terço, pelo YouTube, o Paulo Donizete da Silva, ele que é pai do Natan, que é organista aqui do Santuário Nacional, pedindo orações por ele. Nós rezamos então com muito carinho, viu, Seu Paulo? Pelo Seu Filho. Gabriel Antônio, está aqui também rezando, pedindo a intercessão de Nossa Senhora. Irene Arroio pede a Nossa Senhora Aparecida, que cubra com o Seu Manto Sagrado, todos os irmãos e irmãs que estão com Covid, sofrem com o câncer, com a depressão, com a ansiedade, todos os que estão sofrendo com as catástrofes naturais, e também a conversão dos pecadores. Irmã, rezamos nas suas intenções, um abraço para você, Irene, e para encerrar, Conceição Alves, pede oração pela saúde mental do seu filho, Fábio Alves Martins. Vamos rezar juntos? Salve, infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e sempre, tomar-nos debaixo de vosso poderoso amparo, e para mais nos obrigar, vos saudamos com uma salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida, Doçura e Esperança, Nossa salve, a vós, Bradamos, degredados, filhos de Eva, a vós, suspirando, gemendo e chorando, e levado, e lágrimas, e a pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos, a nós volveis, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Eu quero agradecer aqui a todos que rezaram conosco, o Santo Terço, vamos dar uma salva de palmas, aos nossos irmãos e irmãs, que voluntários rezaram conosco, os mistérios, e vamos encerrar o nosso Santo Terço, com a bênção, você que está aqui, no Santuário Nacional, é convidado a permanecer, um pouco mais, logo mais às 15 horas, teremos a consagração, a Nossa Senhora Aparecida, transmitida pela Rádio Aparecida, e Rede Aparecida de Rádio, e você que nos acompanha pela internet, pode continuar, a acompanhar, a consagração, mas lá da Basílica Histórica, direto da Basílica Histórica, você acompanha a visita ao Santíssimo Sacramento, e também, nossa consagração, a Rainha Padroeira do Brasil. Então você que está aqui, no Santuário Nacional, convido você, a ter em suas mãos, a chave da sua casa, do seu veículo, vamos rezar, pedindo a bênção de Deus, por nós, por nossas famílias, objetos de devoção, vamos rezar com fé. A nossa proteção, está no nome do Senhor. O Senhor esteja convosco. Senhor Pai de bondade, Deus de amor, abençoai, vossos filhos e filhas, que neste momento, que nesta hora, se abrem, a vossa graça, derramai, vossas bênçãos, sobre os objetos de devoção, que trazem consigo, as Bíblias, os textos, imagens, medalhas, chaveiros, escapulários, abençoai, Senhor, os quadros, oratórios, a água, as velas, todos os objetos, para que se tornem sinais, da vossa bênção, e da vossa graça, a todos que os usarem com fé, e em espírito de oração. Abençoai os motoristas, seus veículos e passageiros, que chegam, que cheguem com saúde, que cheguem sãos e salvos, aos seus destinos. Abençoai, Senhor, nossa casa, nosso lar, nossa família, livrai-nos de todo pecado, de todo perigo, de todo mal, de toda doença, concedem-nos, a saúde do corpo, e da alma, aos aniversariantes deste dia, vida longa e feliz, na vossa presença. Tudo isso, vos pedimos, por intercessão, de Nossa Senhora, aparecida, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, pela sua presença, aqui, convidamos você, a permanecer, para, às 15 horas, rezarmos a consagração. Obrigado, ao Frater Giovanni, que rezou conosco, também, o Santo Terço, rezemos sempre, pelas vocações. Encerramos, essa transmissão, com, aquela, aquele louvor, com aquela saudação, que você já conhece. Louvado seja, nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, seja louvado. Uma ótima, quinta-feira, a todos nós. Amém.